O Black Friday funciona para todo mundo, ele funciona para uma empresa de e-commerce, ele funciona para uma empresa de seguro, ela funciona para uma empresa de automóveis, funciona para muita gente. Quais métricas utilizar? Eu dei algumas, por mercado, por concorrência, por pessoas, mas a melhor métrica é a métrica desenvolvida pela sua operação. O Brasil hoje é o país que mais acessa blogs no mundo. Os vídeos geram comunicação, conteúdo, oportunidade, parcerias e negócios. Cara, no momento que você desistir, você parar de dormir tanto e querer fazer as coisas acontecerem, elas vão dar certo. Mais uma etapa aqui concluída do Digitalks, aqui em Porto Alegre, um público super interessado. O evento está fantástico, isso já se concretiza pelo alto público que a gente pôde presenciar aqui. Achei o evento muito bom, a gente teve palestrantes ótimos. A importância do evento é valorizar o mercado digital aqui no Rio Grande do Sul. Então, a gente tem bastante conhecimento em eventos, principalmente em eventos digitais. Hoje foi um dia de muito conteúdo aqui em Porto Alegre. Eu gostaria de agradecer a todos do mercado que tiveram presente e ajudaram a compartilhar conhecimento. Música 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 Música